Essa imagem é minha, dos autorais meus, tá no meu Instagram, tá aqui o link, tá? Então, o DeepTube, eu vou derrubar teu canal se tu usar meu áudio, se tu usar minha imagem, e você sabe de quem eu tô falando também. Eu vou ensinar, mãe. Eita, porra, se olhar aí, que eu não entendi muito bem esse final, hein, mano? Que foi quem falou? Eu vou, mano, eu conheço você também. Mano, 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 a situação tá ficando tensa, hein? Será que o Bluzão também vai me... Ô, gente, ó, eu tenho medo, cara, o Bluzão é meio louco. Ô, Bluzão, quero pedir aí pra que você, do fundo do meu coração, não derruba meu canal, Bluzão. Porque eu sou um pai de família e tenho que comprar leite pras crianças, ô, Bluzão. E tá difícil comprar até leite, hein? As crianças daqui a um dia nem leite vai poder tomar, Bluzão. Bluzão, não me derruba, hein? Por favor. É o que eu peço, hein?